E aí meus amigos, beleza? Tranquilão? Tudo na paz? Hoje eu vou falar de carro X-tudo, carro X-tudão. É o carro que tem tudo de bom, que é um carro que possa te oferecer tudo que você imaginar de conforto. É um carro que atende a vários gostos de vários consumidores. Cada comprador tem um tipo de tara, alguma coisa que ele gosta, que ele precisa ou que ele quer que tenha no carro. Então eu vou te passar aqui, vou citar alguns carros, nave, de diversas categorias. Carros diferentes, mas que todos eles são carro X-tudo. O que eu quero dizer? É o carro que te oferece tudo que há de necessário em um carro para te fazer feliz. São carros que é X-tudo. Por quê? Aquele X-tudão lá no Podrão, que você compra baratinho e vem tudo que você possa imaginar. Aquele hambúrguer gigante, aquele X-tudo gigante. Então são esses carros aqui, que por menos de R$ 70 mil, você vai ter um carro que faz de 0 a 100 em menos de 8 segundos. Um carro que ele vai te dar espaço interno. Um carro que ele vai te dar teto solar, banco de couro. Carro bastante confortável. Um bom porta-mala. Passa dos 200 km por hora fácil. Carros puro luxo. Esportivo. Teto solar panorâmico. Benga bobo, pega bobo. Então, isso tudo que eu falei, meus amigos, é para esses carros aqui, que a maioria tem tudo isso que eu falei. Toyota Cundry, até 2012. Faz um 0 a 100 fácil aí, abaixo dos 8 segundos. Carro completo. Kia Cadenza. Espaço interno, nota 10. Teto solar, tetinho solar, fluência GT, banco de couro, C4 Lounge. Vai vendo aí. Tudo carro que vocês compram com menos de R$ 70 mil, de 0 a 100 até 8 segundos. Confortável. Kia Sorento V6 até 2012. Porta-malas. Honda Accord. Hyundai Azera. Puro luxo. Sandero RS. Esportivo. Teto panorâmico. 208 THP. Então, meus amigos, esses carros que eu citei aí, são carros X-tudo. 70 mil, você tem um carro que faz de 0 a 100 em 8 segundos. Teto panorâmico. Excelente espaço. Com 70 mil, você tem um carro que faz de 0 a 100 com refrigeração no porta-luva. Com 70 mil, você tem um carro que faz de 0 a 100 que passa dos 200. Com 70 mil, você tem um carro de 0 a 100 que tem bastante espaço interno. Com 70 mil, você tem um carro que faz de 0 a 100 em 8 segundos. Um Toyota Cane. Toyota, meus amigos. Toyota. Com 70 mil, você tem um Fluence GT. Um esportivo, turbo, câmbio manual, meus amigos. Com 70 mil, vocês podem ter esses carros que eu citei no vídeo. carro X-tudo, carro X-tudo, tem tudo que você possa querer e imaginar num carro. Por esse valor, 70 mil, você consegue achar um Jetta até 2012. Ali, para fazer um stagezinho 2. Carro bastante completo. Getão, o rei das estradas. Ou você pega os 100 mil, 150, 115 mil aí de vocês, quem queira. Gosto é de cada um. O dinheiro, cada um tem o seu, cada um trabalha, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Então, vai lá e pague aí 110, 100 mil num 3 cilindros. Vai lá. Um caloto, sem teto, banco de tecido. Aí, é de cada um, né, meus amigos? Eu prefiro ir no X-tudão.